Ninguém não me ensinou, não. Eu já tinha a base de 20 anos. Aí eu comecei a tocar, comprei uma sorpona de 12 baixos. Uma semana eu já estava tocando. Eu nunca aprendi até hoje, porque eu vivi dentro da minha aposentadoria, dos meus quintal aí, da minha rocinha que eu faço. E a sua rocinha eu toco mesmo porque eu gosto. Eu mesmo arrumava muito namorado. Sanfoneiro, né? Sanfoneiro é vivo. Naquela época, o sanfoneiro tinha vez, né? Agora não tem mais. Antigamente, quando eu comprei o sanfone, eu tocava direto nesse meio mundo aí. Nessa cidadinha pequena aqui, sabe? Tradicional era tudo. Era bolero, valsa, zambada, rastapé, baiana, manchota. Tudo isso era desusado quando nós tocavamos aqui. Música Eu não sei como é que tocava, mas ninguém interessou. Só interessou esse rapaz que já estava começando a tocar, né? Ele não quis ficar mais. Aí já começava a tocar, já estava tocando na asa branca, mano. Se ele tivesse continuado, ele tinha aprendido. Mas ele não quis continuar. Fazer o que? Agora os nativos aqui não tem nenhum. Que aprenda a tocar só o fone, não. Ninguém nunca interessou. Na escola até escrevi uma poesia que a professora me elogiou bastante. Me pediu para que eu continuasse, que eu poderia ser, inclusive, um grande nome. E me incentivou bastante. Aí, com isso, eu acabei acreditando, né? E continuei fazendo, escrevendo algumas coisas. E entre elas veio essa música, minha chamada Eu Vou Voltar Pro Capão. Eu fui convidado e comecei a participar da banda. E até hoje eu sinto um frio na barriga quando vou cantar, né? Quando vai ter um show da banda. O forró tem que ser com sanfona. Sempre, né? Se improvisa com outros instrumentos, né? Mas sem sanfona não é igual. Não está para o lugar, não. Aqui tinha quatro sanfoneiros aqui. Morreram todos. A questão da banda de forró não precisa mais do que os três, né? É o Triângulo, a sanfona e o Zabumba. Morina, morina, do Juazeiro. É se toque minha vida, vida inteira. Morina, morina, do Juazeiro. É se toque minha vida, vida inteira. Nossa, meu amor, tá morrendo. Seguindo na mesma direção. Tem até gringo que toca sanfona, mas não é igual. Não é aquela coisa de um forró que marca um lugar.